O que tá acontecendo, seu verde? Não, deixa eu ser verde, eu quero ser feliz Ai, eu tô uma... Verde é uma cor horrível, verde é cor de mato Quem fica só vegetando Não é nada, eu gosto de verde Ah, não importa, verde é uma cor muito feia Verde é cor de cocô de vaca Galera, galera, olha só essa mulher tá zoando o cara só porque ele é verde, mas pode olhar aqui atrás esse croma é verde o mutano é verde na minha camisa tem verde tá entendendo? então assim, independente da cor ou de qualquer coisa todo mundo merece respeito galera então vai deixando o seu joinha porque o mutano vai se vingar dessa burra né? ele vai se vingar dessa mulher apostando uma super corrida e bora assistir esse vídeo até o final pra conferir essa doideira olha só, quer saber? eu tô cansado de você ficar me zoando e sendo idiota só porque eu sou verde a cara tem que usar aqui pra uma corrida se eu vencer se eu vencer a corrida se eu vencer a corrida você para de me zoar pra sempre e se você vencer eu tenho que sair dessa cidade ah, tá bom eu te dou até um beijinho se você vencer o que vai ser nunca deixa eu marcar aqui algum lugar tá vendo aquele tá vendo aquele aquela aquela cebola que tem ali? ah até ali até ali naquela cebola vai eu acho que eu peguei a referência da cebola em verdinho ah, eu vou me vingar eu vou vencer essa corrida off-road yeah uh, uh ela tá cortando o caminho yeah quem rouba nunca vence quem rouba nunca vence uh, uh, uh eu que vou vencer mesmo você cortando o caminho sua cebolada ah, não vai vencer não o seu orégano ah, ah, ah não ah, isso aí é super errado ficar me zoando só porque eu sou verde ah, ela tá cortando o caminho eu sou muito bom toma botoqueira seu urubu passei dela não volta aqui volta aqui ai uh não, não volta aqui fica pra trás haha eu tô vencendo essa corrida não, seu dinossauro ai, caramba eu passei da entrada aí eu vacilei aqui haha ela passou junto imbecil yes vamos indo aqui eu acho que eu vou vencer ai, eu sabia eu acho que eu vou vencer tô chegando na cebola haha não ela só vai vencer nossa ela caiu dentro da cebola ela ai ela caiu dentro da cebola aaa olha o que tá acontecendo com o meu carro meu Deus ai, ai, ai ai, ai não, não, não ai, ai caraca eu vou vencer a corrida da cebola de uma vez por todas uh yes yeah 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 ah ah mutano meu carro caiu aqui embaixo eu venci mulher agora você vai ai meu carro aaaah você vai perder tudo ai me ajuda me salve por favor eu tô pegando fogo meu Deus eu tenho que salvar ela não, não me ajuda me ajuda desculpa por eu falar bullying de você mas eu não consigo sair daqui eu vou te salvar fique calma aqui vai segura vem, vem, vem ai, ai me ajuda mutano mutano ai, você me salvou ainda bem que você me salvou cara porque eu tava prestes a queimar nossa, ainda bem que eu te salvei foi por pouco mas agora você não vai poder mais me zoar não olha, muito obrigada eu quero te levar ao lugar especial pra apresentar pros meus amigos porque você me salvou salvou minha vida minha família vai ficar feliz por isso é, galera tá vendo até parece que ela mudou tão rápido assim ninguém muda tão rápido assim ela continua sendo uma preconceituosa mas o mutano vai fingir que acredita e vai seguir ela será que isso vai dar certo? eu, eu tô até bolado tô até com raiva já dessa mulher porque é a raça de gente que eu não gosto mas vamos ver o que vai acontecer vamos ver que o mutano vai junto com ela vamos ver o que ela vai fazer se ela vai mudar de verdade a sua opinião a sua cabeça se ela vai evoluir pra uma pessoa melhor ou se ela vai continuar sendo uma lambidgonha ai, tudo bem então vamos você vai me levar pra onde? eu vou te levar aqui, ó na minha EcoSport eu vou te levar pra pra minha festa da família festa da família? hum nossa, que legal eu sempre quis ter uma família eu nunca tive uma família hum, hum só que eles são meio preguiçados não, não é do céu não então vambora yeah vamos ih, tá me chegando mutano vai dirigindo aí aqui ai, como é que foi? cuidado, meu Deus do céu não liguem, não liguem, não liguem o mutano é o salvador da minha vida galera o Hulk cantando vem cá ouvir olha o Hulk ele é da tua cor, vai nossa olha o Hulk o Hulk é da minha cor ele é verde também por que vocês só zoam eu? porque ele tá vestido de Homem-Aranha, né? ele escondeu essa cor eu de quatro folhas é o Hulkzinho eu tô cantando cantandinho yeah eu sou o verdão mas eu tô vermelho com a roupa do aranha yes olha só, olha só ô, 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 mutano, mutano a gente pode pegar um churrasquinho aqui com o Duende Verde ele tá fazendo churrasco mas o Duende Verde também é verde por que que só eu que sofro bullying? ah, porque ele é um cara descolado, né? tô ficando chateado tô ficando triste já porque parece que o problema é comigo não é com a minha cor vai saber você usa a minha cor só pra dizer que é mas não é o problema é comigo olha só esse aqui é o Curupira Curupira? ah, eu odeio o Curupira eu morro de medo de Curupira e eu morro de medo de macacos e gorilas seu verde você tem medo de Curupira, não? não, Curupira é meu amigo mas eu odeio macacos eu tenho medo de macaco e gorila sabe, quer saber? eu vou ali no cantinho dar uma mijada galera a mulher aranha tem medo de macaco e o mutano tem o super poder de se transformar em qualquer animal e eu tive uma ideia eu acho que a gente pode transformar o mutano num gorila e trollar essa bulinesca porque ela é uma pessoa muito ruim por estar julgando a aparência do mutano então bora levar ele aqui pro cantinho e voa lá vamos transformar ele em gorila em 3, 2, 1 uou olha isso galera agora ele virou um super gorila e ele vai assustar a mulher aranha escondidinho vamos ficar aqui vamos espionar um pouco olha, ela tá ali família, vocês viram o mutano? que bom ela é verde eu vou ali pro mato fazer um xixi ué, ela tinha acabado de fazer xixi quer ser aqui um gorilão que barulho é esse? calma, espera ela sair dali quando ela estiver passando aqui deixa eu ir lá voltar a falar com a família cadê o mutano, será? ah ah não, não, não macaco, macaco será que me dá? ah não socorro ah não, socorro socorro, macaco adoro macaco não sou eu, mulher aranha mas eu te trolei pra você aprender a parar de fazer bullying comigo e agora você está ferrada porque eu filmei tudo isso com a minha GoPro pelo menos eu trolei ela e é isso que importa errou tchau vai pro zoológico toma ah galera, vai deixando o seu like pela trollagem que o mutano fez com a mulher aranha até a próxima brincadeira e tchau e lembre-se sempre respeite as diferenças